Oi linda, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá certo? Meus amores, eu mudei aqui a cozinha de lugar, olha só. Eu mudei aqui algumas coisas de lugar na cozinha que eu vou estar mostrando pra vocês. Vocês lembram que a geladeira era aqui nas paredes? Ó, saia do corredor, né? Deixa eu vir pra cá pra mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera melhor. Então é uma bagunça, tá? Porque eu vou arrumar a casa agora e mostrar pra vocês. Lembra, ó, aqui é a segunda sala, né? Vindo pra cozinha. Aí, ignorem, tá? Vocês vão ver eu arrumando tudo. A geladeira era aqui e a mesa era onde tá a geladeira. Aí eu coloquei assim e achei que ficou super melhor, gente. Deu uma preenchida, uma vida a mais nessa cozinha, entendeu? Porque num momento a gente não tem armário, né? Então ficava uma coisa muito vazia, muito louca. Então eu coloquei assim e achei que ficou melhor, né? Faz uns dias, tá? Não coloquei agora não. Faz uns dias já. Ontem eu fui no centro com minha mãe e não gravei nada pra vocês porque foi muita correria. E ela me deu essa plantinha aqui, ó. Ó que lindinha. Ela me deu essa plantinha e eu fiz a plantinha, tá? O sabonete. Eu colei o sabonete aqui embaixo. Grudei o ferrinho das plantinhas e ainda coloquei essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Como se fossem umas folhinhas pra preencher. Tá certo? Ficou lindo o vazinho. Eu comprei algumas coisas pela Shopee. Algumas coisas pela Shopee, né, gente? E eu tô esperando chegar. E quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vai ficar lindo, 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 lindo demais, tá certo? Vai ser uma decoraçãozinha básica. Nada muito, muito elaborado, tá, gente? Vai ser com o que eu pude. E vocês acreditam que eu comprei algumas coisinhas, assim, na Shopee. Com 50 reais. Comprei três coisas, na verdade, na Shopee. Com 50 reais. Coisas que realmente eu queria muito, que eu já tinha pensado há muito tempo. Com 50 reais. Meus amores, olha só como ficou aqui, gente. Eu já lavei a louça. Tá certo? Essa zoadinha é Maia brincando com a tampinha. Olha. Se eu tô conseguindo ver ali, ó. Não tá brincando com a tampinha. Mas, enfim, meus amores. Aqui coloquei algumas louças pra secar, porque ali não deu mais, ó, no escorredor. Já lavei a louça, limpei a pia. Limpei o fogão, né, como vocês viram. Tá vendo? Tudo limpinho, tá? Totalmente arrumadinha. Totalmente arrumadinha, limpinha. Olha só essa cozinha. Que linda, que fofinha. Aqui, ó. Eu não vou lavar roupa hoje, eu decidi, tá? Meus amores. Por mais que esteja esse sol maravilhoso, mas eu não vou lavar. Eu vou deixar pra lavar as roupas amanhã. Isso é um pano de chão pra colocar ali, ó. Tá certo? Amores, olha só. Era só questão de desorganização mesmo, mas a casa já está toda limpinha. Tá certo? A sala também toda organizadinha. Amanhã é que eu vou tirar o tapete pra lavar. Tá certo? Tudo limpinho, gente. Tudo, tudo, tudo. Aqui também está limpo. Só falta eu recolher essas bolsas e guardar. Que tava ali na caixa que a gata tirou. Mas, de resto, tá tudo limpinho. Tá vendo? E, gente, vocês lembram que essa parede, elas tinham umas manchas pretas. Pois é. As gatas, pra subir na janela, tinham que arranhar a parede, né? Ou seja, a tinta que tá por trás do branco é um amarelo. Inclusive, muito difícil de passar uma tinta por cima. Gente, como eu tava dizendo, né? A parede tinha essas ondulações também. Por causa que, ó. A tinta amarela que tava por trás da branca era bem grossa. E muito ruim de pintar a branca por cima, né? E tem um restinho de galão de tinta aqui nesse quarto, ó. Que foi quando a gente foi pintar a casa. Aí sobrou um pouquinho de tinta. Tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Aí eu aproveitei pra pintar. Mas eu ainda vou fazer algum retoque. Vou pintar aqui também, ó. Porque isso aqui não é sujeira, tá, gente? Isso aqui não é sujeira. Tá vendo? Meu dedo tá branquinho e limpinho. Isso aqui é como se fosse mofo. Não sei. Eu aproveitei. No dia que eu fui pintar, já cortei também a cortina. Tava vendo que ela tá menorzinha. Mas foi porque tava muito feia. Muito feia do jeito que tava. Porque as gatas sobem, né? Como eu disse. E elas sobem de todo jeito. Aí rasga a cortina. Tira a tinta da parede. Essas gatas só já estão na casa. Daí eu tive que cortar aqui. Igual. Tá certa essa parte do blackout. Porque se eu fosse cortar essa parte fininha aqui também, gente. Ela ia ficar desfiada. Aí eu preferi não cortar ela. É só cortar a blackout. Tá certo? Aí ficou assim. Não tem problema pra mim. Não é uma coisa que me incomoda muito no momento. Tá certo? É por mim. Vai ficar aí de boa. Desse jeito a cortina. Tá certo? Até muito mais pra frente. Depois eu comprar uma cortina. Melhor e colocar aí. Tá certo? Mas por enquanto é isso, ó. Tudo certinho. Nada de mancha mais. E tudo ok. Tá bom, meus amores? E as roupas eu não vou lavar hoje, tá bom? Amanhã eu vou fazer uma faxina aqui em casa. E vou mostrar tudo pra vocês também. Só que amanhã vai ser uma faxina pesada. Porque hoje não foi pesada. Hoje foi só organizando mesmo. Eu limpando. Algumas coisas, né? Foi mais uma faxina básica mesmo. Tá certo? E pra mostrar pra vocês como foi que tá. Como é que tá a casa, no caso, né? Depois dessas mudanças que eu fiz. Mas é isso, tá bom? Sábado a gente vai receber visita. Aqui em casa. E eu gosto de deixar a casa impecável. Como vocês sabem, né? E amanhã eu vou tá lavando geladeira. Amanhã eu vou tá... A geladeira está limpa. Só que o congelador, ele cria muito gelo, né gente? E às vezes fica muito difícil de tirar uma carne. De tirar alguma coisa que esteja no congelador, sabe? Então eu vou descongelar a geladeira por esse motivo. Porque do resto a geladeira está limpa. Porque eu mantenho limpa, tá certo? Mas mesmo assim eu vou lavar. Porque eu amo limpeza, né? Como vocês já sabem. Então amanhã... É... Depois que vocês assistirem esse vídeo, com certeza... Vai sair também o vídeo, né? De eu arrumando aqui a casa. Uma faxina bem pesada, tá bom meus amores? Eu vou lavar tudo, tudo, tudo. Vou lavar bastante lençol. Porque tem uns lençóis ali. Que eu coloquei dentro dos travesseiros. Pra fazer de cama posta, sabe? Só que não deu muito certo. Eles ficaram meio molengos. Depois eu vou até comprar dois travesseiros. Bem baratinho mesmo na shopping, sabe gente? Mas por enquanto não ficou legal. Então é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like. Comenta aí embaixo, tá meus amores? Eu tô amando vocês interagindo. Muito obrigada a todo mundo que tá comentando. Tá bom? Eu também tenho ido assistir os vídeos de vocês também. Das meninas, né? Que também comentam aqui os meus vídeos. E desejo muito sucesso a vocês. Tá bom? E é isso, meus amores. Vamos... As pessoas que estão aqui assistindo até aqui. Até o final do vídeo. Tá certo? Muito obrigada. Vocês não sabem quantos... Quanto é bom os minutos que vocês ficam aqui no vídeo assistindo. Seja um minuto, dois minutos. Mas já é muita coisa pra mim. Então muito obrigada mesmo de coração. Deixa bastante like pra me ajudar, gente. Comenta, compartilha. Se inscreve se você ainda não for inscrito, tá bom? Ativa o sininho das notificações pra que você não seja... Pra que você não perca nenhum vídeo aqui que eu postar. Tá, meus amores? E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até já.